Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Prezados irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para este encontro de oração e de gratidão a Deus por termos Nossa Senhora de Guadalupe, a quem nós queremos dedicar a nossa oração. Boas-vindas para este momento de oração. Com alegria, nós queremos acolher a todos que estão presentes no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e também a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar. Pedimos que continuem ligados pelo 41 32 21 60 60 para pedirem as suas orações e também para colaborar e se associarem com a obra Evangelizar é Preciso. Gostaria ainda de me apresentar. Eu sou a irmã Veronique Medeiros, da Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora. A minha sede provincial é Porto Alegre. Eu trabalho na Pastoral da Criança e resido numa comunidade intercongregacional. Que Nossa Senhora do Guadalupe nos proteja e nos abençoe. Queremos iniciar a nossa oração nos colocando na presença de Nossa Senhora e também de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós fazemos e participamos do segundo dia da novena de Nossa Senhora de Guadalupe com o tema Concedei-me uma viva fé para sempre realizar a vontade de seu Filho Jesus Cristo. Neste segundo dia, iniciemos a nossa novena rezando. Querida Mãe, caminha conosco pelos vales da tristeza e nos conduz às planícies da serenidade. Derrama sobre o jardim de nosso coração o orvalho da misericórdia para que floresçam as sementes do amor em nossos gestos e em nossas palavras. Nossa Senhora de Guadalupe, intercedei por todos nós. Rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste momento, convidamos a todos para agradecer, e para fazer o agradecimento, a Nossa Senhora de Guadalupe. Amém. Amém. Rezemos todos juntos. Amém. 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 das maldades e dos perigos deste mundo, guardai nosso lar, escondendo-o dos olhos dos maus, que na minha casa o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor, que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade, que vosso bendito nome, ó mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção e que a palavra de vosso filho Jesus seja sempre meditada e seguindo todos os dias de nossa vida, honra, louvor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Trindade Santíssima, amém. Fazemos todos juntos a oração de consagração, consagração a Nossa Senhora Mãe de Guadalupe, Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, porque se vive, te buscamos e te clamamos, cura as nossas misérias e nossas dores, tu que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego de teu manto, no carinho de teus abraços, que nada perturbe nosso coração, Santíssima Virgem Maria, Mãe de Guadalupe, faz-nos mensageiros teus e mensageiras da vontade e da palavra de Deus, Oh minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova de minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração, cantemos todos juntos. Oh minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova de minha devoção, Eu hoje vos dou o meu coração, eu hoje vos dou o meu coração, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, Tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa, amém. Como filho e propriedade vossa, amém. Temos um breve intervalo e logo voltaremos, mas fiquem sintonizados conosco, com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida e continue enviando as suas intenções pelo 41-321-6060. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Ó Gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América, Mãe Compassiva. Com muita alegria nós queremos acolher novamente todos os amigos, Amigos e amigas que estão aqui no santuário Nossa Senhora de Guadalupe e também a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar. Que juntos possamos fazer essa caminhada de Deus, que juntos possamos fazer essa caminhada de devoção à Nossa Senhora. E convido a todos para ligarem no 41-321-6060, colocarem as suas intenções. Também quero lembrar que nós acolhemos a caixa com todas as intenções que estão aqui aos pés de Nossa Senhora. Que possamos juntos colocar em suas mãos os nossos pedidos, as nossas intenções e que Nossa Senhora de Guadalupe derrame as suas bênçãos sobre todos nós. Hoje, com muita alegria, neste segundo dia da novena, nós queremos fazer essa caminhada com Nossa Senhora de Guadalupe. E lembrando que ela nos pede que tenhamos uma fé viva e ardente e que sejamos aqueles promotores da vontade de Deus. Que Nossa Senhora de Guadalupe, que Nossa Senhora de Guadalupe, esta mãe que cuida de nós, esta mãe que nos protege, que nos orienta e que nos impulsiona para viver a dimensão do amor. E hoje, de maneira muito especial, Nossa Senhora nos convida para fazermos a vontade do Seu Filho. Seu Filho Jesus Cristo. Nós queríamos também, hoje, caminhar um pouco pela história de Nossa Senhora de Guadalupe. Afinal, quem foi esta grande mulher? Por que ela é tão reconhecida no mundo inteiro? Especialmente para o povo mexicano, para o povo da América Latina. Que Nossa Senhora, que Nossa Senhora derrame as Suas bênçãos sobre todos nós. Queremos lembrar que Nossa Senhora de Guadalupe apareceu pela primeira vez a um índio, Juan Diego, em 1531, na cidade do México. Nesta época, era uma época fria, de muita neve e um tempo em que o povo mexicano estava também com o coração gelado. Este povo havia esquecido do grande amor de Deus. E Nossa Senhora de Guadalupe, promete, não só um milagre, mas promete a conversão do povo mexicano. E Nossa Senhora apareceu a primeira vez a Juan Diego, pedindo que ele fosse até o arcebispo, e fizesse um pedido, que no alto da colina fosse construído uma grande catedral. Para que ali, Nossa Senhora fosse venerada e amada entre todo o povo mexicano. O índio, com muito amor, com muito carinho e com tanta simplicidade, acolheu este primeiro chamado de Nossa Senhora e foi até o Sr. Arcebispo pedir que lhe fosse escutado sobre o que ele tinha para falar. E o bispo deixou, permitiu que o índio entrasse e ele lhe falou. Nossa Senhora, eu vi uma mulher, que não sei quem é, mas é uma mulher muito linda. Ela está vestida com vestes do meu povo. Ela é uma mulher cheia de graça, uma mulher de muita luz, muito imaculada. E o que ela pede, que no alto da colina, seja construído uma grande igreja. E o índio, pensando que o bispo havia acreditado, partiu. Quando ele saiu, Nossa Senhora apareceu pela segunda vez. E Nossa Senhora lhe disse, Juan Diego, meu querido filho, meu filho simples, humilde e tão amado. Eu sei que você fez o meu pedido, mas o bispo ainda não acreditou. Por favor, volte novamente e procure ouvir e contar tudo o que eu tenho para lhe falar. Novamente, o índio Juan Diego foi até o palácio episcopal do bispo e levou a mensagem de Nossa Senhora. O bispo ainda não acreditou e lhe pediu um sinal e disse, mas como eu vou acreditar? Se você me mandar um sinal, se você me mandar um sinal, eu irei crer. E aí, numa noite muito fria, numa noite que fazia neve, Nossa Senhora novamente aparece a Juan Diego e lhe diz, sobe ao alto da montanha e colherá as flores para levar ao bispo. Com muita simplicidade, sem entender muito, ele sobe a montanha naquela manhã de muita neve, de muito frio. Ele vai ao encontro e encontra muitas flores. Numa época em que não haviam árvores verdes, nem flores nos jardins. E ele recolhe todas aquelas flores, coloca no seu manto e leva ao senhor arcibispo. E quando ele chega, para falar com o bispo, abre o seu manto e o que o bispo e as pessoas que estavam junto viram, estampada no manto, o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. E assim, a partir deste momento, o senhor arcibispo acreditou e mandou construir uma grande igreja dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe para o povo mexicano. Nós queremos então, pedir que Nossa Senhora continue derramando as suas graças, as suas bênçãos, sobre todas as famílias, sobre todo o povo e sobre nós que estamos aqui reunidos e as pessoas que nos acompanham pela TV Evangelizar. Nossa Senhora de Guadalupe, concedei-me uma fé profunda, um ardente amor e muitas bênçãos. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chamamos agora o novo intervalo, para que possamos enviar ainda as nossas intenções, pelo 41, 32, 21, 60, 60. Ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América, Mãe compassiva. Não perca mais nenhum vídeo na TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar. Doce Mãe de Guadalupe, nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar. Doce Mãe de Guadalupe. Nós queremos acolher a todos que estão aqui no santuário, e também a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar. E queremos juntos fazer o ato de contrição. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, criador e redentor meu, por ser vós quem sois, e porque vos amo sobre todas as coisas, me pesa de todo o coração, vos haver ofendido, proponho emendar-me e confessar-me a seu tempo, e ofereço tudo, quanto fizer, em satisfação de meus pecados. Deus, e confio em vossa bondade e misericórdia infinita, que me perdoeis e me desagraça para nunca mais pecar. Assim eu espero, por intercessão de minha Mãe, Nossa Senhora, Virgem de Guadalupe. Façamos o nosso pedido, em alguns minutos de silêncio. Concedem-me, ó Senhora de Guadalupe, o que vos peço. Rezemos juntos uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó, clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. A bênção final. E agora, com muita fé, que eu peço, para que você, que está em casa e aqui no santuário, estenda a mão à Nossa Senhora de Guadalupe, e receba a bênção da Mãe. Maria, abençoai o povo desta cidade, e todos os vossos devotos, aqui presentes, e que estão em casa. Protegei os pais, as mães, os jovens, os adolescentes, as crianças e os idosos. Ajudai-nos a resolver os nossos problemas pessoais e familiares. Dai-nos a vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos para Nossa Senhora de Guadalupe. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no Teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Quero agradecer a todos pela participação, pela audiência, por aqueles que nos acompanharam através da TV Evangelizar. Continuemos juntos com a proteção de Nossa Senhora de Guadalupe. Assim seja. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no Teu olhar, doce Mãe de Guadalupe, se estou no Teu olhar...